Paraguai troca a cúpula da Polícia Nacional e isola o traficante brasileiro Marcelo Piloto. Apontado como um dos líderes do Comando Vermelho, o traficante assassinou uma jovem dentro da cela no último sábado em uma tentativa de não ser deportado. É uma boa pessoa ele, no Brasil ele seria considerado uma boa pessoa. A moça prostituta tinha 18 anos, ele a matou com 17 facadas, 17 facadas. No Brasil seria considerado uma boa pessoa, condenado provavelmente a uns 20 anos de prisão, depois de cumprir 6 anos estaria na rua. Porque o sistema brasileiro é esse, acha que esse senhor é um reeducando, eu gosto da expressão reeducando, esse daí não tem conserto. Por isso que precisamos mudar a legislação, o fato ocorrer no Paraguai, eu sei. Mas vamos mudar a legislação penal aqui no Brasil e pensarmos em prisão perpétua para crimes hediondos, como por exemplo cometido por traficantes com esse sem vergonha chamado Marcelo Piloto, um canalha.